Começa a ser ligados os refletores do Maracanã. Veja o Leandro, jogou com o Edilson, tentou levantar no Jorginho e o Torre joga pra escanteio e não tava valendo o lance. Porque o Feldman marcou a falta sobre o Edilson. Veja a preocupação do Elton, o Flamengo tem falta dali, o Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo fazendo a corrente, passando a energia. São os instantes finais, clima tenso no Maracanã. Vai pra cobrança Petkovic, bate muito bem, já fez nove gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco, Petkovic pra falta, cobrança, gol! Gol do Flamengo! Um gol! Um braço de Petkovic! Gol do Flamengo! Esquerdo, o campo esquerdo de Elton! Petkovic, 43 minutos e meio! Balança, rede no braço! Levanta a torcida do Brunelho no Baracanã O Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado Presidente do Flamengo, desespero, o jogo ainda não acabou O Vasco tem um grande time, Petkovic, número 10 Mas o terceiro dele no campeonato, décimo em cobrança de falta com a camisa do Flamengo Que golaço do Petkovic Aí o Nunes, ídolo para sempre da torcida do Flamengo E o Vasco agora vai ter alguns minutos Estamos com 44, mais os acréscimos Que jogo, que decisão para abrir o novo século, o novo milênio Viva Noronha Eu dizia que o Vasco se encolhia perigosamente Deu o terreno para o Flamengo fazer o terceiro gol E o que acabou acontecendo Não pode jogar tão encolhido assim um time como o Vasco Ainda que levando a vantagem de poder perder por um gol de diferença Acho que o Vasco se encolheu demais nesse segundo tempo E acabou sendo punido exatamente por esse encolhimento E acabou O Flamengo é tricampeão Carioca, o Flamengo é tricampeão A festa dos jogadores em campo A festa da torcida das arquibancadas André Plingas Uma vez Flamengo Sempre Flamengo O Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver o brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer